Gamers de todo o Brasil, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Pocano Games com mais um que é um lançamentos do mês. Exatamente, e vocês já sabem, o mês virou, então é hora de saber o que está chegando. Bora ver os lançamentos de junho. Já pega aí, já vai anotando aí para ver o que você vai comprar, o que você vai comprar. Para gastar dinheiro, mano. Ou não também, né? Aproveita e não gasta nada também. Imagina o gameplay. Ou assiste o Alan jogando. Assiste o Gable jogando. Assiste o Gable jogando. Você vai jogar todos? Vou jogar tudo. Vai jogar todos. Gable for the live. O primeiro dia do mês já chegou com o jogo Co-op Crossplay, mano. Muito original para quem curte uma pegada mais stealth, né? O Operation Tangle. É, um dos jogadores age como um hacker que abre portas e também monitora câmeras. E o outro como um agente que se infiltra em instalações e põe a mão na massa. Fica só nos computas. Só nos computas. O gameplay gira em torno da resolução de puzzles, stealth e comunicação. E tem uma dinâmica tão interessante que chega até a ganhar prêmio de melhor jogo multiplayer com sua demo lá na Gamescom de 2020. E ainda vai ter direito a crossplay, friend pass, até um monte de oportunidade de você jogar com pessoas de outros consoles. Vai ser muito legal, maneiro. E no dia 4, para todos os donos aí de vários consoles, outro co-op que é o Last Kids on Earth and the Staff of Doom. Caramba, velho. Que é baseado numa série de livros e na animação da Netflix. É, esse jogo aí é um RPG de mundo aberto que vai acompanhar ali garotos em um apocalipse zumbi. E você vai precisar usar suas habilidades únicas de cada membro, né, desse grupo maravilhoso para sobreviver. Legal, legal, hein, porra, eu gosto. Existe aí, por exemplo, uma personagem que gira feito um tornado muito louco, outra que faz gambiarras científicas muito da hora, tipo MacGyver, um que é maior e tanca mais porrada. Cada um tem suas habilidades únicas e servem para um propósito diferente, né. E o jogo também tem um sistema de crafting e também de summons que vai permitir você invocar diferentes aliados para ajudar você na batalha pela sobrevivência. Bom, se você está afim de se tornar um Sniper profissional, o dia 4 de junho também tem uma novidade disponível para todos os consoles aí e para computador também. Exatamente, para quem curte um shooter bem realista, vem aí Sniper Ghost Warrior Contracts. Dois. Isso aqui é o dois, meus amigas. A continuação, o aclamado shooter tátil. É legal, velho, eu curto. Você vai encarnar aí um Sniper lidando com conflitos perigosíssimos diante de cenários de combate muito realistas que podem ser resolvidos aí de diversas formas diferentes, né. Além dos visuais melhorados, o jogo também vai prometer aí um alto nível ali de realismo no seu arsenal de armas customizáveis e fases ainda mais difíceis com alvos que podem passar dos mil metros de distância. Da hora dar uma Sniperzada de mil metros. É muito legal, você já pega, já calcula, o cara tá vindo, você já mira no sol. O poder da matemática, lembra? O poder da matemática! O poder da matemática! É agora! É agora! Toma, motorista! É o poder da matemática! Agora sem sair dos conflitos militares, mas indo aí pros tempos mais medievais aí, dia 8 lança Kivari ou Tivari ou Tivari, sei lá como é que a galera fala aí, o 2, né. Bombou muito esse jogo, mano. Bombou muito, velho, que é a continuação do aclamado Kivari Medieval Warfare. Os primeiros caras que trouxeram essa pegada medieval na porradaria insana. No geral, Tivari 2 é uma versão maior da primeira ali, né, com batalhas enormes de até 64 jogadores e um sistema de combate corpo a corpo detalhado, retrabalhado, coisa fina. Coisa fina, velho. O jogo também incorpora novas mecânicas, como catapultas, ataques a castelo e assaltos a vilas, além de uma nova customização de personagens e um sistema de desmembramento. Pra quem quiser encarnar um guerreiro e sair eliminando inimigos das formas mais sanguinolentas possíveis, esse jogo vai estar em várias plataformas legais. Por muito tempo, o FIFA e o Football Manager, eles reinaram entre os jogos de simulação de gerenciamento de times, mas no dia 10, a gente vai ter chegando aí o We Are Football pra PC. Puta, já é gerenciamento de time, eu já tô com medo porque eu vicio nesses problemas. Eu também, e o negócio de futebol... Por mais que seja um tema que eu não gosto... Mas é muito legal. Puta, você contrata o jogador, aí você vai sentir o que a melhora, aí você vai... Ah, isso é pacante, isso é melhor. Nossa, isso é enorme. Uhul! Com a produção auxiliada por técnicos veteranos de verdade, We Are Football vem aí com diversas mecânicas realistas de gerenciamento de time e traz recursos inéditos do gênero. Ah, já tô animado, já tô animado. Além da cooperação com outros setores como RH, finanças, investidores e fãs, você vai poder sair jogando sem longos tutoriais e o jogo ele tem um ritmo mais rápido do que os outros gerenciamentos tradicionais, tá ligado? Muito da hora. Mano, tô animado. E como uma cereja no bolo, o We Are Football também é o primeiro do gênero a trazer ligas femininas de futebol. Oh, da hora. Com as suas próprias técnicas personalizadas. Muito da hora. No dia 11, é a vez de chegar aí às lojas do Guilty Gear e Strive, que é um novo capítulo dessa franquia aclamada de jogos de luta. Guilty Gear é maneiro. Ó, Strive promete elevar o espetáculo visual de Guilty Gear e manter toda a complexidade e também criatividade das mecânicas únicas dessa série, enquanto facilita o aprendizado das técnicas base. Legal, velho. Ele também traz uma série aí de novas features, né, pros jogadores competitivos, que desejam melhorar suas habilidades e modo história também, com uma conclusão da trama do jogo e um resumão que rolou antes, então tem coisa boa pra todo mundo. Tipo, você pode jogar esse e entender a história do que já foi. Sim. Pra quem tiver interessado em ouvir uns hard rock e dar um soco, céu-shaded na cara aí dos seus inimigos, esse jogo vai chegar pra várias plataformas legais. E agora, no dia 11, também chega finalmente, né, um dos pesos pesados do mês, um dos exclusivos do Playstation 5, que tá sendo falado. Um dos únicos exclusivos dessa geração. É, isso é verdade aí, velho. Chega aí, Ratchet & Clank, Rift Apart pra Playstation 5, finalmente. Rift Apart continua ali a história do título que saiu no Playstation 4 e vai aproveitar todo o poder do SSD do Playstation 5. Que, galera, esse negócio da leitura dos discos de armazenamento da nova geração é a parada, tá ligado? Tipo, o que vai permitir, mais do que o pulo gráfico, de processamento gráfico, é você poder ler rápido, pra você poder... Mano, não precisa processar as coisas, você pode ler pronto no HD. É meio complicado, mas tipo, quando a leitura do HD é lenta, você tem que criar a coisa do zero. Quando a leitura é mais rápida, você pode deixar pronto e aí o console só pega pronto. Sacou, né? Pagô é louco. E aí vai trazer uma mecânica dos portais interdimensionais, porque essa é outra vantagem, né? Você pode ir de um lugar pro outro e não precisa carregar o lugar. É, nossa. Isso é a melhor coisa, isso é a melhor coisa, velho. E a gente vai controlar dois personagens pela primeira vez, né? Com direito a mundos abertos enormes pra explorar, com cada fase sendo um pequeno sandbox pra ser muito legal. Esse negócio do mundo aberto é uma tendência que veio pra ficar. Pra ficar, pra ficar. Eu gosto muito. Ó, tudo isso com toda a qualidade visual e também de animação digna de um filme da Pixar, galera. É realmente, o negócio dessa animação desenhada é muito bonito. Então, se você tava só esperando um exclusivo pra fazer valer o seu PlayStation 5, esse aí é um que a gente espera muito que faça. Sim. Fãs de Metroidvania, fiquem atentos porque no dia 22 vai chegar Ender Liles ou Lilies. Lilies. Quietus. Lilies? Será que é Lilies mesmo? Acho que é. É Lilies? Quietus of the Knights, que é um jogo de plataforma 2D muito interessante, velho. O título traz uma atmosfera de fantasia gótica, ou seja, tem ali um visual belíssimo e pra lá de sombrio ao mesmo tempo com direito a monstros satânicos. Pra enfrentar. Monstros satânicos. Eu gosto de monstros satânicos. Bom, com a protagonista você pode derrotar esses inimigos aí e quebrar a maldição deles que vão passar a te ajudar na jornada em busca de solucionar os mistérios da história. Bom, e como qualquer representante do gênero, esse jogo não é bem linear, né? Então você vai poder decidir qual hora você explora primeiro, quais habilidades você escolhe e por aí vai. É aquele lance de Metroidvania que a gente gosta. O jogo vai estar disponível primeiro para os jogadores de computador e depois vai chegar para a Switch, mas quem tiver Playstation 4, Playstation 5, também vai poder comprar a partir do dia 6 de julho. Então vai demorar um pouquinho de chutar. Coisa boa. Nossa, que porra é essa? Ah, você não viu isso? Não. Nossa, é absurdo. Tá muito bonito. Muito bonito. Vai tomar no c... Eu vou jogar, eu vou enfiar no meu... Tá muito bonito, velho. Eu vou. Eu vou passar o c... É absurdo. Você não viu mesmo, cara? É o quê? É pra Switch? Cara, eu acho que vai sair pra tudo. Caralho! Eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou. Eu vou descobrir agora, vai. Eu vou. Galera, como não é só de novidade que vivem os seres humanos, a gente também vai falar aqui de uma revitalização de Alex Kidd in the Miracle World, um dos jogos que eu mais joguei na minha vida. Vai ter joguei em pó, vai ter moto na praia, vai ter cabeçada em bloco. Chega que dia, Rolandinho? Bom, 24 chega para vários... Chega pra tudo. Chega. Ele chega chegando. Chega pra tudo. Ele chega chegando. Vai ser bom, velho. O Alex Kidd in Miracle World DX, né? O DX, ele recria todas aquelas fases clássicas do jogo original, com um novo estilo artístico muito f... Implementa nele um novo esquema de controles mais preciso, mais fluido, então... Aí eu fico com medo. Não, mas acho que... Então... Hum... É que o Crash, o escorregar é f... Porque antes eu não escorregava, né? Pô, não. O Crash, não. O Crash desliza na bordinha, porra que é ela, velho. Burta galcarado. P***, tá ligado? E se você não curte o novo estilo de arte, né? Com um botão, o jogo reverte, que te mostra uma recriação dos gráficos originais. Brother, esse é o respeito que o filha da p*** vai refazer um jogo clássico e deve ter. Além de tudo isso, o jogo vai ter, mano, umas fases novas, boss rush, reimaginação de batalhas clássicas contra os chefes. Então, mano, muita coisa boa. Galera, dono de Switch, que tá aí esperando novos exclusivos. Mano, eu sou nintendista também, tá ligado? Eu sei como é que é, tá ligado? O bagulho é louco mesmo. A gente fica ali na sede. Esperando. P***, fica defendendo a Nintendo, a Nintendo vem e lança, mano, uns jogos remasterizados por 400 reais. Mas tamo aí, tamo nóis, tá ligado? A gente financia, a gente financia o bagulho mesmo. É rodado de emulador? A gente compra, tá ligado? F***. Nintendista é trouxa, mas é feliz, tá ligado? Nintendista, eu te amo, mano. Eu amo, eu amo, eu amo ser maltratado por você. Dia 25 vem mais um peso pesado aí pra biblioteca de híbridos da Nintendo, que é o Mario Golf Super Rush. Além de ter todos os recursos que se espera de um jogo de golf tradicional, o jogo traz alguns recursos extras, como tacos especiais que curvam a trajetória da bola, igual pangueiá, e permitem controlar depois, e também controlar a bola depois que ela aterriza. Tudo que é esperado no jogo de golf, tipo assim, ser golfe, né, que na vida real é assim, tem tacos que curva a bola, é golfe. É golfe, mas daí não tem o taco que faz pegar fogo e cai um cometa ao invés de cair um... Tudo bem, mas é golfe, no fim do dia a bola vai, curva e cai na bola, não buraco. O game conta também, cara, com múltiplos personagens, cada um tendo as suas habilidades, além de mapas temáticos insanos e também modos extras, como o Speed Golf. Esse modo é um híbrido de golf com corrida, e não tem pausa entre uma tacada e outra, nem revisamento. Todo mundo corre e dá tacada ao mesmo tempo, enquanto pega a power-up e usa habilidade especial, você vai correndo e tacando, é pá pá, pá 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 pá. E pra completar, ainda tem uma mini campanha com batalhas de boss que você joga aí com o seu próprio personagem. Put your golfing skills to the test when Mario Golf Super Rush swings onto Nintendo Switch June 25th. E você que curte aí a ideia de poderes telecinéticos, de control, mas é otaku demais pra jogar um negócio ocidentalizado, então chegou o seu momento, cara. Relaxa que Scarlet Nexus tá chegando aí, dia 25. Esse jogo é um RPG de ação estilo anime, que se passa ali no futuro alternativo, em que a humanidade forma toda uma nova sociedade ali, que é o Brain Punk, onde a tecnologia é baseada em substâncias cerebrais. O jogador, ele parte de uma força-tarefa especial que usa de poderes telecinéticos e sobrenaturais pra proteger a humanidade, de monstros que, por algum motivo, estão atacando todo mundo, a gente vai descobrir o porquê. Combates corpo a corpo com poderes telecinéticos super estilosos, que podem ser aprimorados por uma árvore de habilidades detradíssima. Eu gosto, eu gosto. E atenção aí pros fãs de anime, porque tem uma adaptação do Scarlet Nexus que vai estrear em julho, sendo desenvolvida. Agora a gente vai falar de um joguinho de puzzle muito do bravo, que é Tales of Synapse, The Chaos Theory, que sai dia 30 pra várias plataformas. Na verdade é só PC e Switch. Várias plataformas PC e Switch, é isso aí. O jogo mistura ciência e arte abstrata pra te mergulhar em mundos fantásticos com puzzles que são resolvidos usando lógica e leis matemáticas do mundo real. Pô, puzzles são resolvidos usando lógica? Caralho! É isso, é inovador, mano. Puzzles que são resolvidos com lógica e leis matemáticas da vida real. Impressive. Muito legal. São 48 fases com mais de 10 horas de gameplay em 4 mundos mágicos inspirados em dilemas matemáticos e científicos que podem inclusive ser jogados em co-op, que é o mais legal de tudo. Vamos jogar ver você, Rola. Na live, você topa fazer uns puzzles comigo? Topo! Tá fechado esse compromisso aqui, belo. Pra finalizar o vídeo, a gente vai dar aquelas menções honrosas, coisa que lançamentinho pequeno, mas que, né... O Final Fantasy VII Remake Integrate, que sai tudo com as expansões... Uma DLCzinha aí do Final Fantasy VII. Melhores técnicas, arco adicional, conta a história da Yuffie... Mano, eu come muita coisa. Sai o Play 5 aí. Também tem a coletânea dos Ninja Gaiden 3D remasterizados, né? Com o nome de Ninja Gaiden Master Collection, que vai chegar pra várias plataformas. Bom, galera, o Ninja Gaiden é bom demais. É bom. No dia 1, saiu a expansão Burning Crusade no WoW Classic. E no dia 8, o Elder Scrolls Online chega a nova geração de consoles, Playstation e também Xbox, junto aí da expansão Gates of Oblivion. Legal, ó, pra quem... Mas não é o que a gente não fala de MMO aqui, hein, mano? Morreu, né, MMO. Não, não, não é assim. É que, é que... Eu acho que, no Brasil, morreu porque a realidade do brasileiro não é pagar mensalmente pra jogar, tá ligado? Ah, para, a galera gasta um 400 de conto em jogo, velho. O dólar é mó caro, você acha mesmo? Diz aí, mano, você joga em MMO ainda? Quem joga, deixa aí nos comentários que eu quero saber. Eu queria, é o melhor jogo que existe no mundo. É, o MMO é melhor, o MMO é melhor. Não é, é o mundo seria outro. Esse bagulho aí é a galera que é os Lego que já é dos bagulhos e vai adquirir o Lego deles. Tá ligado? O balde de Lego sem nada, sem tema. Tô ligado. Não faz mais sucesso. Não. Tem que ser o Lego do Star Wars. A criança vai falar, o que eu vou fazer com esses Lego? Crítica social, f***, mano. Eu vou até... Mano, eu não vou nem falar tchau nesse vídeo. Vou só deixar aqui... Deixa rolar, mano. Deixa as pessoas decantarem esse pensamento, mano. Não vamos nem falar tchau, tá ligado? Só vou desligar lá. Tá bom. Verdade mesmo, bagulho, né?